Casimiro, sobra de Tita, tentou por cobertura, gol, Tita para o Grêmio, que golaço de Tita, 8 minutos no primeiro tempo por cobertura, Raul só olhou sem esboçar a menor reação, Tita, número 10, 1 Grêmio, 0 Flamengo no Maracanã. Está aí um jogador inteligente, ele viu o Raul adiantado. Olha o passo em profundidade agora para Caio, não há um impedimento, o Grêmio pode fazer o segundo, aí está Caio batendo, gol, Caio para o Grêmio, marca de 15 minutos, no primeiro tempo o Grêmio faz 2 a 0 numa falha incrível de Baltazar ali no meio campo. No meio de campo ele foi brincar, acabou perdendo a bola, propiciando o Grêmio o ataque e Caio fez o segundo... A bola é do Grêmio. Tocando o Casimiro, olha aí, gol do Grêmio! Uma jogada toda, 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 toda de Tita. Mais uma vez a zaga do Flamengo deu bobeira. Chegada de Osvaldo para fazer o terceiro gol do Grêmio no Maracanã. Fácil, fácil. Como quis, do jeito que quis, 3 para o Grêmio, vai cruzar para a boca do gol, alcançando o Júlio César na cabeçada. Olha aí, Adílio foi quem bateu. Agora Marinho, ajeitou para trás, para a Helder, pode fazer. Gol! Gol do Flamengo! Helder, número 21, faz o primeiro gol do Flamengo no Maracanã. Na marca de 25 minutos, Helder. 3 para o Grêmio. Gol! Gol!